Eu só aconselho que você analise com bastante cuidado a qualidade do perfume que você vai adquirir. Porque infelizmente a gente sabe que algumas empresas, visando apenas preço, elas colocam produtos de baixíssima qualidade e aí o resultado final não é bom. Não fixa, não tem similaridade. E em alguns casos, aí eu já não vou falar aqui de contratipo, vou falar de falsificação, em alguns casos as empresas copiam o rótulo, o nome, a caixa, o frasco e fazem uma falsificação por um preço muito inferior, fuja desse tipo de produto, não passe nem perto desse tipo de produto, porque obviamente se é uma falsificação, é uma pirataria, é crime. E se você compra um produto desse e tem qualquer problema, você não vai ter onde recorrer. Você, infelizmente, vai ter que dar como perdido o seu dinheiro. Torcer para que esse problema seja apenas financeiro. Porque se for um problema de saúde, como você vai colocar o perfume na sua pele, a sua pele absorve. E aí uma empresa que trabalha com falsificação, com pirataria, com certeza ela não vai ter muito cuidado com agentes contaminantes, com qualidade de produto. Pode usar água de torneira, álcool de cana, essência de baixíssima qualidade, contaminada, enfim. Fuja desse tipo de produto. Procure uma empresa que trabalhe com contratipos, mas que tenha qualidade. Qualidade.